Você vai soltar a saúde dela Você vai soltar a saúde dela Segura o corpo dela de uma forma Em nome de Jesus Pega todos os demônios que estão ali na vida dela Nas finanças dela Na saúde dela Todos os demônios Tu vai tirar esses vírus que estão ali na vida dela Tu vai arrancar tudo A vida dela vai prosperar O casamento dela vai prosperar Mas tem coisa a ver nos postos dela lá Traz todos os que estão lá agora Ele não diz Traz todos agora Traz todos que estão lá Amarra um no outro aí Amarra um no outro agora Amarra um no outro Amarra um no outro Amarra um no outro Amarra um no outro Tem quantos aí 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 Mais todos os que estão lá Traz todos os que estão lá Traz todos os que estão lá E amarram um no outro Traz todos os que estão lá E amarram um no outro Traz todos os que estão lá Em nome de Jesus, quem é que está aí agora? Quem é que está aí agora? Quem é que está aí? Qual é a pomagia que está aí? Censai? É. O que você quer? Tem quanto na vida dele? 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 Vai colocando a doença para fora. Vai colocando a doença para fora. Vai colocando a doença para fora. Vai colocando a árvore para fora. Coloca todo o mal para fora. Filma aqui. Vou começar a fazer outro vídeo. Mais tarde. Foi para fora. Toda a doença alojada. Em nome de Jesus. Toda a doença. Em nome de Jesus. Foi para fora. Em nome de Jesus. Põe tudo para fora. Sai do sangue, sai do estômago. Fora. Em nome de Jesus. Põe tudo para fora. Tudo para fora. Coloca tudo. Coloca tudo. Em nome de Jesus. Mais. Tem mais. Fora. Seja queimado. 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 Agora. Amarrado. Amarrado. Em nome de Jesus. Coloca tudo para fora. Tudo para fora. Tudo para fora. Tem mais. Foi tudo para fora. Vai soltar a saúde dela. Vai soltar o casamento dela. Queimado. Tem coisa do esponso dela. Será? Tem quantos lá? Hã? Tem quantos lá? Lá? pudo tem quantos ainda. Hã? Tem quantos ali? Hã? Quanto tem ai? Hã? Tentendi. Quanto? Hã? Hã? Fico, Fala agora. Hã? Fala agora. Oitenta e um deve? Pois é, emorado. Andrea Smith. Hã? Hum? Olha só, você vai soltar a vida dele, você vai soltar a vida dela, você vai soltar as finanças, você vai soltar a saúde, você vai soltar a família, tá queimando né Maldito? Tá conseguindo olhar pra mim não Maldito? Tá conseguindo olhar não? Olha pra mim, olha pra mim, não consegue olhar pro tempo, não consegue olhar pro tempo, não consegue olhar pro tempo, é fogo! Olha só, vai soltar a saúde, as finanças, o casamento, a vida espiritual dela, todo mal, vem a cabeça que tá aí agora Dá um homem a volta, senão eu vou pedir pra as pessoas não ter fogo Dá um homem, vem a cabeça, vem Vem a cabeça